Oi galera, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie e o vídeo de hoje é o último vídeo desse ano aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou ensinar você a decorar o seu ano novo de forma bem simples e rápida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve e se você gostar do vídeo, já deixa aquele like. Então vamos lá para o vídeo? Comecei marcando um círculo no papelão com a ajuda de uma tampa. Com uma fita métrica, eu fui marcando 2cm para dentro do círculo. Feito isso, eu liguei todos os pontos e cortei. Posicionei um papelão ali embaixo do círculo e escrevi a palavra amor. Recortei tudo e encapei usando papel laminado dourado. Depois de tudo encapado, eu só colei a palavra no círculo e coloquei na parede. Mas antes na parede, eu resolvi colocar esse pisca-pisca. E ao total, eu usei dois pisca-pisca com 10 metros cada. Coloquei o círculo que nós fizemos e daí eu fiz mais dois. Nos outros, eu coloquei paz e saúde. Mas aí você pode escrever o que você quiser. E para decorar, eu estou usando essa fitinha dourada. Colei em cima de todos os círculos para parecer aquelas bolinhas de Natal. Em cima de tudo, eu coloquei algumas estrelas cortadas no EVA amarelo com glitter. Para a segunda ideia, eu peguei um pote e fui enchendo com isopor. Aí eu peguei seis pedacinhos de arame e fui espetando no isopor. Fui juntando as pontinhas com fita crepe até formar uma estrutura de uma mini árvore. Depois que já estava tudo colado, eu peguei esse pisca-pisca de pilha e fui passando por toda a volta da estrutura. Com algumas bolinhas de árvore de Natal, eu fui colando com cola quente por toda a volta do arame. Peguei também esse festão e fui colocando ali nos espaços. Aí eu coloquei um lacinho ali no topo. Na mesa, eu coloquei aquelas mesmas fitinhas douradas para dar um charme a mais. Cortei algumas tirinhas de EVA com glitter e depois fui fazendo vários triângulos. Colei uma fita dupla face em volta da mesa e fui posicionando todos os triângulos. Primeiro eu coloquei os dourados e depois eu fui colocando na cor prata, desse jeito. Encapei um rolinho de papel higiênico com papel laminado prata. Com um EVA prata, eu corei ali nas duas pontas. Peguei um arame e fui enrolando a pontinha dele, desse jeito. Depois eu só espetei na parte de cima do rolinho. E coloquei um festão. Para finalizar, eu coloquei algumas estrelinhas. Está pronta a nossa bomba. Eu peguei esses potinhos de conserva e no papel contact, eu cortei um coração e coloquei ali por cima. Depois eu só pintei com tinta spray, esperei secar e retirei o coração. Em volta do coração, eu passei cola branca e joguei glitter. E para tirar o excesso, eu estou usando um pincel. Depois de seco, eu só amarrei uma fitinha ali em cima. Peguei um palito de churrasco e pintei ele de branco. E no topo, eu coloquei um pedaço de festão. Daí eu coloquei dentro daquele vasinho. Eu tinha esse vasinho aqui de estrela e eu coloquei uma florzinha branca, só para dar um detalhe a mais. Agora em outro potinho de conserva, eu fui colocando algumas pérolas ali na parte de baixo. E completei com esses cristais que eu tinha aqui em casa. Ficou desse jeito e eu coloquei duas velinhas ali em cima. Essa ideia é para a gente decorar o champanhe. Eu peguei essas pedrinhas que elas são autoadesivas. Mas se você quiser, você pode colar com cola instantânea. Como aqui eu fiz só para mostrar para vocês, eu não quis colar. Mas para ficar mais seguro, é bom passar a cola. E aqui tem um exemplo também de umas taças que já tinha aqui em casa. Que a gente colocou essas pedrinhas e fica um charme. Para finalizar, eu fiz um bolo e coloquei um topper escrito 2021. Agora uma pausa, né? Porque eu estava aqui editando o vídeo e daí quando eu fui ver... Eu apaguei, gente, o final. Logo o final para mostrar para vocês. E eu já tinha desfeito tudo. A gente já tomou o champanhe, já comemos o bolo. E o que eu tive que fazer? Montar tudo de novo. Fazer outro bolo e dar um jeito no champanhe, né? Vocês vão ver aí o que eu fiz. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. E o vídeo foi esse galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e se fizer alguma ideia que eu ensinei aqui, me marque no Instagram ou no Facebook com a hashtag FizComStag. Eu desejo um feliz ano novo pra vocês, que esse ano seja repleto de amor, saúde e paz. Um big beijo e até o próximo vídeo. Eu sou muito burra porque eu apaguei o vídeo final e agora eu tenho que fazer outro bolo, fazer outra decoração, porque eu já tinha desmontado tudo. Eu sou muito tonta. Música 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 Música